Durante cinco ou seis anos eu trabalhei no mundo, no secular, na música do mundo e ao mesmo tempo eu era cristã. E era insuportável aquilo ali, porque eu comecei a ter visões, eu comecei a ver que a música não foi criada para dar prazer ao ser humano, que a música ela vem ou do céu ou do inferno. E você vai encontrar textos bíblicos que mostram isso, principalmente em Isaías capítulo 11, ali verso 14 mostra que o diabo ele caiu e Deus não tirou dele o poder de fazer música. Ele levou consigo a música dele para o inferno porque Deus permitiu. E ali foi muito forte para mim aquela revelação, porque eu entendi que não tem como negociar a adoração. Ou a sua boca canta um louvor a Deus, ou vai cantar um hino do inferno. E muitas pessoas não sabem disso. E Deus teve que pegar uma mulher no Brasil, falar sobre isso, eu fui a primeira pessoa no Brasil a pregar sobre isso. Eu prego isso há 12 anos, eu tenho 12 anos já que eu carrego um ministério, missionário. Eu tenho uma maneira de trabalhar que é muito chocante, porque eu não cobro nenhum valor para pregar. E levo essa mensagem de santificação do altar. Muitos não entendem, falam, ah não, mas é só música, é só música. Eu falo, não, você é um templo. Dentro de você, na sua mente, tem um playlist. E se você tem músicas que ficam tocando e que não celebram a Deus, dentro de você tem um altar. E dentro de você estão tocando músicas que não invocam o Senhor. E é por esse motivo que muitos crentes não rompem, não mudam de vida, porque não removem a adoração contrária. E Deus tem me levado a pregar isso em muitas nações, a falar sobre santificação, sobre a importância de você ser alguém que vive para Deus, que entende que você é o templo do Espírito Santo e não permitir a adoração contrária dentro de si. Agora imagine isso, né pastor? Uma pessoa que nasceu na música secular, filha de cantores de música secular. Qual o nome dos seus pais mesmo? O meu pai é Pepeu Gomes, conhecido no Brasil como um dos maiores guitarristas do Brasil. E a minha mãe é a Baby do Brasil. Antigamente ela se chamava Baby Consuelo e depois trocou o nome para Baby do Brasil, que é uma das maiores intérpretes de música popular brasileira. Uma grande cantora. E eles têm uma carreira muito respeitada na nação brasileira. Imagina, Deus pegar uma pessoa que nasceu ali, né? Para quem não conhece, a minha mãe, ela foi a primeira pessoa a cantar em um trio elétrico no Carnaval da Bahia. Ela começou a cantar. Não existia ninguém cantava. Era só instrumental os trios elétricos do Carnaval de Salvador, da Bahia. E a minha família tem história com a música secular. Então Deus pegou alguém da música secular, uma linhagem familiar de músicos, salvou e transformou essa pessoa num atalá e num porta-voz para falar para as nações. Queridos, a música não existe para dar prazer ao homem. A música existe para agradar a Deus. Você não pode brincar com esse assunto. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Consagre o teu ser. E aí, isso é uma revolução, né? Uma mudança cultural. É um choque cultural muito forte. Porque é uma cultura celestial que vem para a Terra para falar para as pessoas do mundo. Queridos, a cultura verdadeira está no céu. Ela é eterna. Nós não podemos negociar esse assunto. Não dá para relativizar a adoração. É interessante que quando uma pessoa escuta uma música secular, existe muitas tendências que uns vão beber, outros vão chorar de tristeza. Porque há uma diferença entre chorar de alegria e de tristeza, não? Vão ficar arrasados, vão entrar em depressão e alguns até que se matam. Sim. Então, porque a gente vê uma influência maligna nisso aí. Sim. É interessante que quando alguém está louvando a Deus, ninguém chora de tristeza. Verdade. Ninguém vai beber. Pelo contrário. Ninguém vai ficar em depressão. Sim. E a gente vê que ninguém vai se matar também. Pelo contrário, vai se alegrar. Exato. Vai levantar, não? Exato. Porque, como diz lá em Isaías, capítulo 14, verso 11, eu já mencionei, só corrigindo, eu não tenho certeza se eu mencionei, porque às vezes eu esqueço. É muito versículo. Graças a Deus. A gente lendo, né? A gente vai decorando. Lá em Isaías 14, 11, mostra. Derrubado está na cova, ou no inferno, ou no céu, depende da tradução, a tua soberba, falando do diabo. E também o som da tua harpa, o som da tua música. Por baixo de ti uma cama de vermes, e os vermes são a tua coberta. Então, fala dele ali num local, no inferno, onde Deus lançou ele e deixou ele levar com ele a música dele. Lá, em Ezequiel 28, nós também podemos ver a partir do verso 12 de Ezequiel 28, que mostra quem ele era. Ele era o primeiro ministro de música do céu. Ele tinha vestes sacerdotais. E ele, inclusive, se não me engano, no verso 14, eu não me lembro se é 13 ou 14, fala que no dia que ele foi criado, os primeiros instrumentos musicais e a primeira veste sacerdotal foi criada no céu. Ou seja, ele foi, de fato, o primeiro ministro de música do céu. Quando Deus o expulsou, ele levou consigo a música dele para o inferno. Então, nós estamos numa dimensão terrena, nós temos a inspiração do Espírito Santo do céu e temos também, infelizmente, vindo para a nossa dimensão do inferno, inspiração para os servos do diabo, ou para aqueles que são ignorantes. Então, o problema é que muitas pessoas não sabem. A melodia pode ser bonita aos ouvidos, mas dentro da melodia há um código espiritual que é liberado algo ou do céu ou do inferno. Não é a letra que ministra, pastor. Muitos estão errando porque acham, ah, se eu trocar a letra? Não. A combinação melódica, ela é como se fosse uma senha espiritual. Ela vem por inspiração. Então, inspiração é espírito. Então, é muito perigoso ouvir música que não veio de uma inspiração divina. A segurança é ouvir ministros que recebam as músicas deles, que têm o Espírito Santo na vida deles. Ouvir do próprio compositor. Quem é o compositor? Ele é servo de Deus? Ele é cheio do Espírito Santo? Então, aquela música, com certeza, veio do céu. Eu tive experiências, por exemplo, quando eu era do mundo. Uma vez, eu fui a um show, eu era ímpia e incrédulo. Eu fui a um show, eu tinha um namorado do mundo. Eu fui a um show daquela cantora que faleceu, a Whitney Houston. E no meio do show da Whitney Houston, lá na Apoteose, no Brasil, no Rio de Janeiro, no meio do show, ela falou, agora eu vou adorar a Jesus. E começou a cantar, Jesus loves me. Yes, he loves me. E ali, eu e aquele homem que não era crente, nós começamos a chorar, chorar. E nós não entendíamos por que estávamos chorando tanto. Era porque aquela música que ela estava cantando veio do céu. E aquela música começou a entrar. E quando nós olhamos, as pessoas estavam chorando. E a música, ela tem o poder de entrar em você. Essa tem sido a mensagem mais negligenciada na nação americana. Aqui nos Estados Unidos, também em outras nações, você tem visto igrejas americanas que tocam música do mundo no altar. Essa tem sido a mensagem mais difícil de se pregar. E é por isso que a maioria dos ministros de música de Deus se desviam e se tornam músicos do mundo. Porque não dá para relativizar a adoração. Você pode relativizar outras coisas. Você pode quebrar a consagração de uma comida. Você pode quebrar a consagração maligna de uma roupa. Mas você não pode quebrar a consagração de uma coisa que já veio, subiu do inferno para cá. Não tem como. Se nasceu do inferno, você não pode usar. E a adoração ou é para Deus ou é para o diabo. Não existe em cima do muro, né? Isso é muito forte, não? Obrigado. Obrigado.